Chapada dos Guimarães é a quarta cidade contemplada pelo projeto itinerante Arquitetando o Mundo, que visa trazer uma nova perspectiva de vida para crianças e adolescentes, aliando ferramentas da psicologia e da arquitetura. A proposta nasce com a ideia de reformar abrigos para crianças e adolescentes, mas expande seus horizontes e hoje trabalha para garantir um espaço público de qualidade para as pessoas que residem no bairro Sol Nascente, com a reforma da Associação do bairro, respeitando as demandas apresentadas pela população. Depois do reconhecimento do local, começa o processo de oficinas com os pequenos. Cerca de 15 crianças entre 6 e 14 anos estão sendo diretamente contempladas com a iniciativa que propõe colocar a mão na massa. Todo o processo, toda a caminhada que a gente faz junto com elas até chegar na reforma, reverbera de uma maneira super positiva. O espaço em si, lógico, a gente vai reconstruir esse espaço, construir um espaço com a cara deles, com as demandas deles. Eles vão usufruir desse espaço e também no processo eles vão aprender algumas habilidades técnicas, habilidades socioemocionais. Então é um processo muito, muito engrandecedor. O projeto que hoje fez a sua parada em Mato Grosso já passou por São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e tem como meta alcançar ao todo 12 estados em um período de um ano e meio. Finalizando a reforma aqui no Sol Nascente, a próxima parada é a Nápoles, em Goiás. Por ligações com a história de Walter, Chapada foi uma das escolhas do arquitetão do mundo. Os pais do arquiteto viveram no Rio da Casca. A ideia era reformar aqui o abrigo, mas como o prédio está em boas condições e se assemelha a um lar, o foco se tornou a Associação de Moradores. Vai deixar tudo reformado aí pra ficar bonita. Fazer uma pintura aqui, trocar a cor e fazer uma quadra, um parquinho, uma pracinha cheia de bancos assim do lado assim, com iluminação pra ficar tipo, se dá alguma coisa de noite assim, alguém quiser jogar, colocar luz pra jogar de noite. A gente poderia muito bem vir e fazer o projeto, dar o projeto, mas só que dar não gera o pertencimento. E quando a gente coloca pro outro a demanda e o outro pra executar tal coisa, isso gera pertencimento. E gerar pertencimento gera cuidado. A arquitetã do mundo entra agora na fase de elaboração do projeto. A data prevista para a entrega da obra é dia 13 de fevereiro. Além de melhorar as condições físicas do local, o projeto ainda visa trazer uma outra realidade para as crianças, fazendo parcerias com artistas. As conversas aqui avançam com Rafael Jornier. Para toda essa ação, Walter e Ariadne contam com financiamento coletivo e doações de empresários e da população em geral. As doações podem ser feitas pelo site apoia.se barra arquitetã do mundo. Você aqui de Chapada que deseja colaborar, basta ir até a Associação do Bairro ou ao Sindicato Rural que cedeu espaço para Ariadne e Walter permanecerem na cidade. Em um período de 11 meses, o casal construiu com as próprias mãos um motorhome de 8 metros quadrados que os abriga nas andanças pelo país. E eles têm uma companheira pra lá de especial, a Churumela. Toda essa mudança de vida para dar a crianças e adolescentes a oportunidade de sonhar. E elas aprovam a iniciativa. É uma coisa boa, né? Vai ser uma coisa melhor aqui pro nosso bairro, uma comunidade menor aqui, né? Vai ser um pouco melhor pra sociedade daqui, né? Eu acho que o Arquitetando o Mundo também, né? Ele dá essa possibilidade dessas crianças sonharem com aquele espaço, né? A gente traz referências, né? Nutre um pouco de ideias para essas crianças, balança a cabeça delas e torna... E a gente sempre fala, gente, vamos sonhar. Aqui a gente pode tudo. E vamos tentar idealizar o sonho de vocês. TV Chapada, canal 7. A TV da nossa cidade.